E aí, meus amigos, honestamente, eu não sei se às vezes é bom você se pronunciar. Vamos ouvir aí o que o diretor do Ceará, que me fugiu o nome agora, estava com o nome dele notado agora, me fugiu. Eduardo Arruda. Eduardo Arruda, Eduardo Arruda, obrigado, Amanda. Vamos ouvir o que ele tem para dizer quando perguntaram sobre o fato das atletas terem chorado, né, logo depois do jogo contra o Corinthians, né, imagens passaram aí delas chorando. Vamos ver o que o Eduardo diz sobre isso. O Pax levar 14 gols, aconteceu, aconteceu, ela sair chorando, é uma coisa. Mas o Matheusinho, da nossa comunicação que estava lá no jogo, é diferente. Elas estão super felizes. A oportunidade que foi dada para elas trabalharem no Ceará, estarem participando da competição nacional, jogando com o Flamengo, transmitindo com a televisão aberta a todo o Brasil, o mundo, em duas televisões ao vivo, no mesmo momento. O impacto da familiar, assim, o impacto dos gols e a imagem dela chorar é uma coisa. Mas isso foi reverberado. Isso foi massacrado. Perfeito. Mas o atleta está super feliz. Ouviu, Tiago? A culpa é nossa, tá, que ficou reverberando isso, tá? A culpa é nossa, que por causa, né, os atletas saíram chorando de campo, depois de terem tomado um 14x0, com claros problemas de questões estruturais, um time rejuvenescido, um time completamente diferente daquele que ficou campeão, aí elas choraram. E aí, como isso é algo que é comum, né, Tiago? A gente não poderia falar, porque, pô, quem nunca? Não é verdade? Tomou 14x0 num campeonato brasileiro e saiu chorando. Ah, e reverbera a culpa é nossa, né, Tiago? Olha o que a gente tem que ouvir a essa altura do campeonato. Essa entrevista coletiva teve até um quem me conhece sabe, né? Mas, enfim, não vamos entrar nos detalhes. Bom, era sabido, né? Quando a gente observou o elenco que se desenhava para o Ceará disputar a competição, a gente sabia que esse tipo de goleada ia acontecer mais de uma vez, né? Quando uma equipe sobe de divisão, da A2 para A1, o natural, o natural não, porque nem todo mundo consegue, mas o beabá para você se manter na Série A1 é você manter uma parte do elenco, que geralmente são as titulares que subiram de divisão, e conseguir compor a outra parte do seu elenco com jogadoras de nível ou de experiência de A1. As equipes que se mantêm na primeira divisão geralmente fazem isso, né? Desde 2020 para cá, elas geralmente fazem isso. O Galo é um exemplo. O Ceará tem condições de fazer isso? Teria condições de fazer isso? Se não tivesse colado esse abrupto reajuste aí de direcionamento de receita para o feminino, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que o Ceará conseguiu piorar a sua situação quando a gente olha para as questões técnicas, expôs jogadoras jovens que claramente não estão neste momento no nível da competição, isso não quer dizer que elas não possam atingir o nível de competição de A1, mas nesse momento elas não estão nesse nível, não tem maturidade, não tem experiência, não tem aí, né? A gente pode colocar questões físicas, enfim, são jogadoras que ainda estão num processo de desenvolvimento diferente do que a liga exige para você ser minimamente competitivo, né? Então quando o Ceará toma essa decisão de, enfim, esvaziar o investimento no departamento feminino, era uma carta marcada de que isso ia acontecer. A gente pode trazer alguns dados aqui, o Ceará teve, em 2017, a equipe masculina sobe, né? Uma receita, uma cota de TV ali de 17 milhões, mais ou menos, e ano após ano essa cota vai ficando cada vez mais robusta, chega ao ponto em 2022, que foi o ano onde o clube teve o seu maior orçamento, né? O Ceará teve uma cota, somando tudo, o que ganhou no Cearense, Copa do Nordeste, mais a primeira divisão com a Globo, né? Que é a detentora dos direitos, chegou a ganhar 70 milhões de cota, né? Então foi o ano onde o Ceará mais investiu, ainda assim de 2021 para 2022, eu não consegui achar esses dados, mas o que se fala é que o Ceará já havia reduzido um pouco o que investia no feminino, né? Eu não achei esses dados para comprovar isso, mas o fato é de que entre 500 mil reais e 1 milhão e 200, era o que o departamento feminino cabia ali dentro de um orçamento de mais de 153 milhões de receita líquida que o clube tinha. Isso dá 1%, um pouquinho menos de 1%. Enfim, esses 66 milhões que o clube tinha, neste ano de 2023, a CBF ainda não falou qual vai ser a cota dos clubes da Série B, mas ela especulou, garantiu, que entre 6 e 8 milhões os clubes vão receber, né? Então, eu entendo o lado, o ponto que o Eduardo Arruda traz com a questão de planejar o orçamento do clube, né? Isso realmente é um problema, porque assim, você sai de uma primeira divisão que você recebe quase 70 milhões de cota de TV, você vai para uma segunda divisão, onde você ainda não tem 28 de fevereiro e o clube ainda não sabe o quanto vai receber de cota na Série B. Isso é realmente um problema real para o clube. Agora, você praticamente pulverizar o departamento feminino que, por ano, não consumia nem um milhão e meio, era um milhão e duzentos por aí, você tira um milhão e duzentos, ou você tira um milhão, você tira 500 mil, que seja, do departamento feminino, você praticamente aniquila com ele, né? Então, assim, independente do orçamento que o clube receberia no ano, eu acho que, às vezes, falta um pouco para os clubes de camisa, principalmente, ter um planejamento a longo prazo, né? A gente sabe que muda presidente, muda diretoria, eles vão refazendo... Geralmente, problemas passados ficam para a próxima chapa que assume o clube, a gente sabe tudo isso politicamente, né? Isso é um problema histórico dos clubes associativos do Brasil. O Ceará estava num momento de se organizar estruturalmente, né? Nos últimos anos, né? E aqui eu não estou elogiando o político, porque até não sei profundamente, eu sei que o clube estava se organizando minimamente nesse sentido, mas isso não justifica você esvaziar completamente o time feminino, e aí, após duas goleadas com mais de dois dígitos, recontratar a zagueira do ano passado e tratar ela como fosse uma nova contratação na temporada, anunciar que já vieram quatro, cinco nomes e vão vir ao todo 15 contratações. Dava para o clube ter se organizado um pouco melhor antes. Eu acho que clubes que disputam A1, a Série A do futebol brasileiro, elas têm que trabalhar com, principalmente, equipes que sabem que vão lutar do meio da tabela para baixo, elas têm que trabalhar com duas hipóteses de que, se a gente for rebaixado, o que a gente vai fazer com o departamento feminino, o que a gente vai fazer com o futsal, o que a gente vai fazer com as outras modalidades, fica parecendo que era algo impensável, e aí, a partir do momento que acontece, o rebaixamento do time masculino, parece que aí já não é mais um problema do clube, não tem mais o que fazer. Tem que ter um planejamento, sim, se a gente cair de divisão, quanto que a gente vai direcionar para o feminino, para as outras modalidades, para os outros setores do clube? Isso é planejamento, planejamento é isso, é você trabalhar não só com a hipótese de se manter na primeira divisão, mas na hipótese de outras coisas acontecerem também. Então, assim, tem a questão da CBF, de ainda não ter informado para os clubes qual vai ser a cota da Série B, eu tenho certeza que isso influencia muito no planejamento dos clubes para um ano que já começou, já estamos indo para março, os times da Série B ainda não sabem quanto que vão receber, tem uma garantia, um apalavrado da CBF do que vão receber, mas o meu ponto é, trouxe todo esse contexto aqui para mostrar o lado do clube, mas na minha opinião, isso não justifica o que aconteceu com o time feminino. Se agora vai entrar 6, 8 milhões e vai poder remontar o time feminino durante o campeonato com o carro andando, será que não existia uma outra possibilidade de ter evitado esse desmanche, de ter exposto essas jogadoras de 21, 19, 18, 15, tem jogadoras de 14 anos nesse elenco, e aí aqui a gente não está fazendo uma discrepância de que a jogadora com uma idade baixa não pode jogar campeonato, mas ela precisa ser muito acima da média, ela precisa estar em um ambiente onde o time é competitivo o suficiente para ajudar no desenvolvimento dela, e por fim, sobre o choro da goleira Yasmin, aí não tem como defender o Eduardo Arruda de maneira nenhuma, eu senti até um pouco de sarcasmo ali na declaração dele, de jogar a responsabilidade dos problemas do que aconteceu no feminino para quem está divulgando, o trabalho da mídia é divulgar, o nosso trabalho é olhar, analisar, opinar, e o trabalho do departamento de futebol do Ceará é resolver para que esse tipo de coisa não aconteça.